Minha mãe Até que no início tudo era beautiful Um mar de rosas, eu e você, casal de sucessão Envejados por mérito Há quem nos via como exemplo Homem que amava como você Só no outro planeta, amor Era tudo beautiful Faz assim do nada Mudaste desse humor pra tequila das amargo You make me crazy without drinking Te tornaste uma droga tão perigosa E eu gosto mas nunca me fazes bem Já tô zonza You make me crazy without drinking Amore Amore Te chamo a ver com falhas você If you don't like me baby You have to allow me to go my way and follow you Mas assim do nada Amore 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma